Eu Sou Feliz Veja só o que aconteceu Hoje só fico e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Eita glória Bom dia povo de Deus Hoje domingo 23 de outubro de 2022 Ontem pastora Jossa Nete Bom dia Pai do Senhor meu amor Bom dia meu pastor Bom dia povo de Deus Ovelhinha de Jesus Bom dia, bom dia, bom dia Um beijo nas nossas ovelhinhas Sim, nós somos gratos Ontem a pastora realizou com as irmãs O quarto encontro de mulheres Deixa eu falar Foi uma benção Pode falar pastor, vai Foi benção Pense da palavra poderosa Foi, ele foi Esse Deus é tremendo Quem só perdeu, quem não foi Mas foi benção Mas acompanhou, né pastor? É, foi transmitido E está aí meus irmãos Quem quiser acompanhar as irmãs Quero acompanhar O quarto encontro de mulheres Está no canal Igreja Pão da Vida Mossor Tema desse Descendimento E submissão Foi muito boa a mensagem, né? Foi benção, muito boa A pastora Cássia Gemima E a pastora A missionária Aparecida Borges Que trouxeram a palavra Mas Eu quero pedir a você Que se inscreva aqui no canal Compartilhe essa mensagem Com o maior número de pessoas Possíveis Hoje é dia De distribuirmos o almoço Para os moradores de rua Todo dia a gente faz isso Mas hoje é o dia De distribuir na porta da rádio E todos os dias As pessoas vão na porta da rádio Pegar o alimento Mas é uma quantidade menor Hoje, domingo É um dia Com o maior número de pessoas Mas eu quero mostrar Para vocês Vamos deixar para mostrar Depois da palavra Depois da mensagem É, vamos Ela está mandando, né? Obedece, né? É, obedece Ela está mandando Depois vou mostrar para vocês Uma novidade Mas nós já queremos aqui Abraçar com carinho Todas as nossas humilhinhas Abraçar o Lucian A esposa Fabiana A sua filha Milena Que trouxeram presentes Para Pão da Vida E para o pastor Chico Chaga Fiquei muito feliz Vou mostrar Daqui a pouco eu mostro o presente Surpresa Nós queremos, né? Nós queremos também abraçar Minha benção É uma benção É porque o presente foi maravilhoso O amor fraternal O amor fraternal dele Ao morrer por nós na cruz Não é verdade? O amor fraternal Ele se expressa em ações Atitudes Em palavras Não basta somente dizer Que amamos uns aos outros Precisamos mostrar amor Na forma De estarmos Digamos assim Dedicados Aquela pessoa que amamos Mas ao encontrar Com a família Do irmão Lucian A irmã Fabiana A irmã Milena Eu vi o amor Que Deus colocou No coração deles Por nós Pessoas que nós Nem conhecíamos pessoalmente E que já Nos amavam De uma maneira tremenda Nos amavam Em Cristo Jesus É Deus que faz Vamos ler aqui Pastora 1 João Capítulo 4 Versículo 7 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Verdade Então quem conhece A Deus ama É muito fácil Você saber Quando uma amizade Ela é uma amizade Vinda de Deus A primeira coisa É que já No primeiro contato Que você tem Com aquela pessoa É como se você Já conhecesse Há muito tempo Né Há uma empatia ali Há uma aproximação Há um carinho Grande de um pelos outros Né Olha só Aqui em 1 Pedro 3.8 Veja o que é que diz A palavra Quanto ou mais Tenham todos O mesmo modo De pensar Sejam compassivos Amem-se fraternalmente E sejam misericordiosos E humildes Tá mandando você Tá mandando você Ter misericórdia Em outras palavras Como a gente Costuma dizer Tenha pena Né Tenha dó Manda você Entender as pessoas Compreendê-las Né Porque Jesus Cristo Ele mandou que a gente Nos amássemos Sem julgamento Sem apontamento Não é verdade? Verdade Olha o Evangelho de João No capítulo 13 No versículos Versículos 34 e 35 Um novo mandamento Doa vocês Ame-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar-se Uns aos outros Com isso Todos saberão Que vocês São os meus discípulos Se vocês amarem Uns aos outros Pelo amor que nós temos Pelo nosso semelhante Pelo nosso irmão É que as pessoas Vão saber se nós somos Ou não de Deus Verdade A palavra de Deus Ela fala sobre O amor de Deus Expresso na cruz Do Calvário Que amor foi esse Meu Deus Que o Senhor deu O Seu Filho Único Filho Para morrer na cruz Para mostrar o Seu amor Por cada um de nós Isso é algo que Deus Fez Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Olha que palavra Abençoada Verdade Não pereça Não morra E esse morrer Não é só morrer A morte física É morrer espiritualmente Quando morremos espiritualmente Não temos comunhão com Deus E por não termos comunhão com Deus Não estamos Naquelas pessoas Naquelas pessoas Que serão escolhidas Aleluia Para morar com Deus Para habitar Nova Jerusalém Isso é tremendo Verdade Nós precisamos entender essa palavra Para vivermos ela O Senhor está dizendo Que nós devemos nos amar Uns aos outros Desta maneira Olha 1 João 4 Versículos 20 e 21 Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odeia o irmão É mentiroso Pois quem não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ele nos deu esse mandamento Quem ama a Deus Ama também seu irmão Resumindo Ou seja Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão Você está mentindo O amor de Deus Não está em você Verdade É verdade Nós precisamos ter Exatamente isso Porque Nós vivemos num mundo Onde consiste muito O jogo de interesse Mas olha o que diz Romanos 12 e 10 Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra Prefiram dar honra aos outros Mais do que a vocês Deus está dizendo assim Honre mais a seu irmão Do que a você mesmo Verdade É Deus está dizendo assim Você deve valorizar as pessoas E deixe que quem te valoriza é Deus Jesus falando aqui em João 15 e 3 Olha o que ele disse Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a sua vida Pelos seus amigos Ele estava falando Aleluia Só Jesus Nós podemos ver aqui em João 15 e 12 O meu mandamento é este Ame-se uns aos outros Como eu os amei Aleluia Ame-se uns aos outros Como eu vos amei Ele está dizendo assim Veja O tamanho do meu amor Quanto foi grande por vocês Vocês devem amar E todo esse amor Que vem de Cristo Ele é um amor Que vai nos fazer Ver no nosso irmão Não A necessidade que eu tenho De explorar ele Não A necessidade que eu tenho De amá-lo e compreendê-lo Porque as vezes Você tem amizade com uma pessoa E por causa de um probleminha Não, não quero mais saber Verdade Você descarta aquela amizade Que amor é esse? Que amor é esse? Que não suporta os problemas Que não passa por cima Das diferenças Que não compreende Os momentos de fraqueza Então esse amor Não é de Deus Se é de Deus Tem que ter compreensão Verdade Porque a palavra de Deus Diz Que o amor de Deus É tão grande Que ele nos deu Jesus Cristo Seu filho Para ir para a cruz Quando nós éramos Ainda pecadores Glória a Deus Olha aqui Jesus falando em Mateus 22 37 a 39 Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o primeiro E maior mandamento E o segundo É semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Ame o seu próximo Como a si mesmo Verdade Glória a Deus Vamos agora orar Depois vamos mostrar os presentes A gente parece uma criança Vamos orar A verdadeira é uma criança Vamos orar queridos Somos gratos né pastor A nossa oração É uma oração Para dizer ao nosso Deus Santo Deus Eterno Pai Sim meu Pai Nos ensina a amar Com teu amor Pai Nos ensina a amar Sem exigências É Pai sim Nos ensina a amar Compreendendo Porque nós sabemos Que o Senhor Nos compreende né Deus Verdade O Senhor nos entende As nossas fraquezas O Senhor sabe Da necessidade Que nós temos De ter o Senhor Presente em nossas vidas Sim meu Pai Então é por isso Deus que nós estamos Pedindo agora Que o Senhor Olhe para nós Com o Senhor nos entende Com o olhar de quem No seu meio social Queremos orar e pedir Senhor Que o Senhor traga O teu perdão Em forma de amor Para que teus filhos E filhas Sintam Pai querido O quanto o Senhor Nos ama E como o Senhor Quer que nós tenhamos Um coração semelhante Ao teu Um coração capaz De amar e compreender Abençoa meu Pai Todas as famílias Que estão agora Nos assistindo Que sejam todas Cheias do teu amor E do teu carinho E nós agradecemos Pai Pela vida De cada um Desses irmãos e irmãs E pedimos A tua benção Milagre da multiplicação Para os nossos Dizimistas Ofertantes Para aqueles Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E todos Que amam essa obra E que oram por ela Porque sabe Deus Que essa obra É uma obra Do teu coração Sim Que assim seja Amém 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 Jesus Eu acho que os irmãos Estão tudo curiosos Pastor está mais ansioso Do que Vamos mostrar Do que ainda Oh pastor Vamos mostrar Porque é bonito Olha Olha aqui Que presentinho Mais lindo Chegou para o pastor Reativo É Cria amigos Olha Olha que coisinha Mais Olha ele olhando Para vocês Coisa fofa Ajuda de sair Dessa caixa Deixa eu tirar Ajuda de sair Pegar ele pelo suspensório Eita Jesus Eita Olha Olha lá De alegria Que o pastor ganhou Já vem com suspensório Olha Chiquinho Olha ainda Vem com suspensório Mochila e tudo E ainda com óculos Que o pastor Chico Chagas usa Acabei Vem com perfuminho Viu Vem o frasquinho De perfume E com certidão De nascimento Olha só Certidão De nascimento A criatividade Da Milena Olha Certidão De nascimento Tá vendo E aqui ela botou Olha O cordão Umbilical Pastora É sim O cordão Umbilical Aqui está dizendo Que o nome Que o nome dele Colocar Colocar aqui A gravação Do pastor Chico Falando Olha aqui Eita Deus Você aperta aqui Aperta aqui Na mãozinha Olha Glória Parece 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 Olha se eu fosse Bonito Igual esse cordeirinho Olha aqui Que coisa mais fofa Não fica com ciúme Não Viu É ali Mostra Apresentar elas Olha aqui Atrás Olha Pins Papai Como tem muito Aqui Um cara de coleguinha Aqui atrás Mudei Eita Bom dia Bom dia Bom dia Pastor Milena Adorei Quero aqui Mais uma vez Mandar um grande abraço Para essa Amador Todas que recebeu Né Pastor Agora essa é diferente É Vamos agradecer a todos Mas o que Essa é Chico Chaga A Milena Filha da irmã Fabiana Irmã Lucian Né Manda um abraço Também para a família A Everal Da esposa Tassiana Tainá E Tassísio Lá em Recife O povo de Pernambuco Daqui a pouquinho Nós vamos lá Fazer Treva do Morador Daqui a pouco Vamos fazer o almoço Dos moradores de rua Meus amados Um grande abraço Muito obrigado Deus abençoe a todos Por esse carinho Aí pastor E coincidentemente Ele está de azul E nós também de azul Esse pastor Mas isso é muito bonito Você gostou né pastor Eu gostei demais Aperta de novo Aí pastor De novo Aperta A mãozinha Olha Pouco lindo Pouco lindo O povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Ela colocou aqui A gravação da abertura Do culto no lar Amados queridos Um grande abraço Deus abençoe Muito obrigado Lá não Tem só o culto à noite Hoje só tem o culto à noite Hoje é domingo né É Fique na paz Deus abençoe Poderosamente No nome de Jesus Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você Cheio de amor por você Por Jesus Cristo E por vocês Obrigado Fique na paz Compartilhe Inscreva-se no canal Obrigado pelo carinho Deus abençoe poderosamente Ele agora vai brincar Eita glória Lindo 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 Olha lá